Olá, sou a Ju Fagundes, fotógrafa, especialista em fotografia de famílias e atendo profissionalmente desde 2013. Vamos compartilhar dicas e aprendizados aqui no canal? Então deixa um comentário aqui para poder te conhecer. Aproveita e se inscreve no canal para ele continuar assistindo. Hoje eu quero convidar vocês a assistir esse documentário chamado A Arte e a Ciência da Fotografia, de apenas 23 minutinhos e disponível aqui mesmo no YouTube. Ele conta toda a breve história da fotografia, desde o conceito de câmera escura, falando sobre a evolução da câmera, passando sobre a influência da pintura, impressionismo, o início da fotografia colorida, o primeiro filme de rolo, a invenção do Kodakromi, até a fotografia digital que temos nos dias de hoje. E como a arte contemporânea contribuiu para o início do olhar artístico na fotografia. Então se você quer conhecer a história da fotografia de forma bem rápida, prática, resumida, eu super recomendo para vocês esse documentário A Arte e a Ciência da Fotografia. E aí, você gostou? Então se inscreve aqui no canal. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!